Quando ela chegou em casa, viu que estava tudo bagunçado, a porta arrombada, ela ligou para mim, a gente não acredita na hora, a gente acha que é um pesadelo. Luciano e a esposa Bruna quase não acreditaram que o carro havia sido recuperado. Seis meses depois de ser roubado da residência do casal em Araranguá, o automóvel, que vale 55 mil reais, é mais um dos que foram clonados e a polícia de Braço do Norte conseguiu localizar. A esperança nunca morreu, nunca acabou, porque a gente tinha certeza absoluta, eu falava para ela mesmo, o nosso carro vai voltar antes da gente terminar de pagar, ele vai voltar. E ele voltou um dia antes do meu aniversário. Em pouco menos de um mês, já são 10 veículos apreendidos, 5 só esta semana. Com as investigações, a polícia espera encontrar ainda mais automóveis clonados. A gente continua atento, porque não sabemos se ainda conseguimos pegar todos os carros, mas certamente acreditamos na possibilidade de ter mais carros na região. A quantidade de carros clonados circulando pelo interior surpreendeu a polícia. A maioria dos automóveis foi roubada no Rio Grande do Sul. Depois, eles foram adulterados e revendidos em Santa Catarina. Surpreende bastante, porque normalmente a gente tinha uma ciência de que esses carros iriam para cento maiores, mas pelo visto não, pelo visto eles estão largando os carros furtados em cidades menores. Então agora nós vamos continuar investigando, vamos descobrir quem são essas pessoas que fizeram isso. Obrigado.